O Coelhão treina neste sábado pela manhã, fechando a semana, a primeira, sem jogos até a estreia na Série B. Aliás, a direção do América se movimenta no mercado para anunciar aí pelo menos dois amistosos, um deles contra uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, novidades prováveis nos próximos dias. Ontem o América confirmou então a contratação do volante Wallison, 26 anos, estava no Atlético, ex-Cruzeiro, ex-Ponte Preta, entre outros clubes, assina por empréstimo até o final da Série B. Neste primeiro momento, vem com um passe fixado. Se o América curtir o futebol do jogador, pode exercer o poder de compra, pensando em um contrato mais longo. O volante Flávio não faz parte dos planos da comissão técnica do Coelhão. O América procura um destino para o jogador. Estava no Mirassol, voltou de empréstimo esta temporada, contrata até o final deste ano com o Coelhão. Já houve propostas de equipes da Série C. Não agradou o jogador, a América, o staff do atleta. Então, o Flávio vai caçar seu rumo. Logo, logo, a América pensando em um novo destino para o jogador, que seja, no mínimo, uma equipe que dispute a Série B no Campeonato Brasileiro. O Matheus Henrique, lateral direito supervalorizado, mais uma exclusiva da Itatiaia, recebendo sondagens de grandes equipes do futebol nacional. O Cruzeiro o procurou no início da temporada. E, mais recentemente, Atlético, São Paulo, Flamengo e Santos Futebol Clube. Matheus Henrique, uma joia da base do Coelho, bem valorizado no mercado. Ele, ao lado de Renato Marques, de Rodriguinho e também do zagueiro Júlio, nosso convidado aqui no Tiro de Meta, para falar para esta grande audiência, Henrique, quem se liga no Tiro de Meta, sobre a questão da renovação de contrato. Ele agora tem vínculo até o final da temporada 2027 e comemora isso. A gente fica mais tranquilo, né? A gente se sente seguro e fica mais confiante para poder trabalhar, para poder evoluir. Essa renovação, eu penso muito na questão da minha família, entendeu? Eu tive um sonho que era chegar no profissional, o primeiro sonho. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, essa renovação é pela minha família. Eu só penso nela e trabalho dia a dia pensando nela e em busca de coisas maiores. Está aí o zagueiro Júlio, de Raposos para o Mundo, presença no Tiro de Meta, de contrato renovado, feliz da vida.